Você pode fazer também um tipo de diásmode perfumes e que seja gravado como uma conversa ao Espírito da Misericórdia. E depois quem puder acompanhar, que tenha os conhecimentos da divina misericórdia. E esse texto, por exemplo, tem várias vezes aqui, podia fazer outras citações, deve ter ou não, também mil gerações, misericórdia até milésimas gerações. Outra vez, várias, várias vezes encontramos essas passagens, onde Deus revela que sua misericórdia é a de mil gerações. Só que temos que levar em consideração que mil quer dizer tanto, que nunca vai se extinguir, nunca vai se acabar. A misericórdia é superadora. É impressionante que no Antigo Testamento, que estamos acostumados a falar com muita severidade, tem essas colocações que a misericórdia é para mil gerações. Agora, se nós levarmos ao Pedalete, desde o tempo de Jesus até hoje, passar a mil gerações. Tem que dizer, pode. Não é? Então, quantos séculos ainda vão precisar para chegar a mil gerações? Até se levarmos em consideração os tempos abibídicos, de lá para cá, ainda não temos. Será que temos mil gerações? Não. De Deus não é cá. Não é? Pois é. Então, vejam como a misericórdia de Deus é eterna. Infinita. Infinita e é para todas as gerações, para quem recupera a ele. Dó do Antigo Testamento. Agora, o Papa João Paulo II, quando fala da misericórdia, usa esses dois termos que em hebraico, um é Hesed e o outro Rahami. Hesed é um termo que indica uma profunda atitude de bondade. Então, profunda atitude de bondade. Uma fidelidade, um amor infinito. Enquanto Rahami, podemos dizer que tem um sentido mais feminista. Enquanto esse acentua as características da fidelidade para consigo mesmo e da responsabilidade pelo próprio amor, que são características em certo sentido masculinas, Rahami, já pela própria raiz, denota o amor da mãe. Requeiro, sem matéria. Do vínculo mais profundo e originário, ou melhor, da unidade que liga a mãe ao filho, brota uma particular relação com ele, um amor particular. Então, este que é o amor da mãe. Temos no profeta Isaías 49, 15, uma passagem que vocês também já conhecem de cor. Pode, por acaso, uma mulher esquecer do seu filho, e não ter carinho para o fruto das suas entranhas? Pois, ainda que a mulher se esquecesse do próprio filho, eu jamais me esqueceria de ti. Então, esse amor de Deus é tão bonito que supera toda a nossa compreensão, que supera o amor da mãe, que mesmo se a mãe esquecesse, eu jamais esquecerei de ti. Como é que se escreve essas duas palavras? Rahami, né? O que? Uma é Rahami, uma é Rahami. Rahami. Como é que se escreve? L, A, H, A, Mi. Rahami. Mi ou Min? Min. Min. E aonde? M, I, L. H, E, S, E, D, S. Então, são os técnicos lá, aqui, agora, aqui, vocês lembram do quadro do Pai Misericordioso? Quando uma mão, que o pai que é avô de um filho, e uma mão é de mulher, outra de homem. Viu, sim. Nunca vi, é um filho no chão, um filho no chão. Que filho de cajuleleado, que é seu pai, e tem o pai que acorda com as mãos. E uma das mãos, é a mão feminina, outra é masculina. É um fome vermelho, né? Com as mãos de bebês, ah, então eu vi, claro. Eu fui num curso que eu perguntei, o que que tu acha que você vai fazer mais? Eu acho que só Deus é Misericordioso. Sim. Mas agora, sabe, o artista, o artista, lá, conseguiu expressar isso, que, como um braço é do pai, outro é, como a mão é da mãe. Que legal. Não é do pai dele, não. Não é do pai dele. Mas, podemos dizer que aqui o amor misericordioso do pai é materno, a mãe, o amor é paterno. Então, todo o amor possível do pai e da mãe, nós temos na parte de Deus para nós. Então, misericordioso, podemos dizer, não tem de sexo. Ou tem dois sexos. É. De bem do coração. É. E aí a gente vê a responsabilidade dos pais, né? De quando não criamos filhos com amor e passa para o filho aquela arudeza, né? A agressividade, tudo isso. A agressividade, né? Isso depois fica... Fica marcado na filha da vida. Fica marcado na filha da vida. Fica marcado na filha da vida. E essa aqui é a nossa vocação, né? Nós somos chamados para amar, para transmitir este amor, né? E aquilo que Jesus andava, eu tinha expressa, né? Que é do amor infinito, eu te amei tarde demais, eu te amei. Inquieta o coração do homem, até que não me descansar em ti. Que homem não consegue encontrar felicidade se não se encontrar com ele. Melhor escrever isso para a gente, mas... Ah, isso é fácil. A gente espera toda hora, de Santo Agostinho. Na... 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 Ele, para você converte, né? É, mas essas frases só saem tudo de cor, eu não sei. É outra coisa. Inquieta o coração do homem, enquanto não descansar em ti. Isso é real. O amor infinito. Isso é real. É. Então, porque tu nos criastes para ti, para amar, para viver no amor. E o coração do homem, inquieto, até que não se descansar, nem se encontrará em Deus. E aqui podemos dizer uma colocação semelhante, que o mundo não encontrará a paz, enquanto não se encontrará com confiança para que Deus se encontre. Então, isso não é uma frase, ah, sim, a palavra está interessante. Não. Aqui é algo muito bonito, porque o mundo não vai encontrar a paz, se não se encontrará, se não se voltar com confiança na misericórdia, né? Hoje nós temos dia 18, 19 de abril. Amanhã tem a missa. 18. 18. Amanhã, 19. Amanhã tem missa de sétimo dia, os vítimas da massacres na agência aqui em Vila Valdeira. Vai ser missa acampada e vai ter a presença de todos. E eu pretendo falar também da misericórdia, que é o mundo não vai encontrar a paz, enquanto não se voltar para a misericórdia. Nesse momento não adianta buscar a vingança. Não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos misericordiosos. A justiça humana, sim, ela vai tratar este assunto da parte de Deus. Ele quer conceder misericórdia até para quem fez violência. E o que Jesus diz, que se o pior pecador alcançar a misericórdia e compreender ela, pode se tornar um grande santo. E o mundo nem encontrará paz sem a misericórdia e sem o amor de Deus. Aqui, temos também, no profeta Miqueias, as colocações bonitas sobre o amor à misericórdia de Deus. O que Deus ama é a misericórdia. Eu achei uma das mais lindas colocações. O que Deus ama é a misericórdia. E o que Ele quer de nós, que nós também amemos a misericórdia. Em diversas traduções, tem essa Bíblia, Bíblia do Jó, Miqueias 7,18. Qual é Deus, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto do seu povo, que não se ira para sempre, porque prefere a misericórdia. Em outras traduções dizem que ama a misericórdia. Abora a misericórdia, porque o que Deus ama é a misericórdia. A misericórdia é aquele que é a misericórdia. Também uma das mais lindas constatações no Antigo Testamento. Então, aqui a gente podia ainda passar pelas passagens que falam que Deus vai tirar o coração de pedra, que vai nos dar o coração de carne. E no Novo Testamento, como o Papa João Paulo II começa na encíclica, que Jesus Cristo, de certo modo, é a encarnação da misericórdia do Pai. Eu acho que aqui é algo também muito importante, que o Papa coloca, que Deus, que é invisível, se torna visível no Seu Filho Jesus Cristo. Então, aquilo que Ele gostaria de nos manifestar, de mostrar pessoalmente, praticando o amor, Ele realiza isso com o Seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, Ele chama de encarnação da misericórdia do Pai para connosco. Ele tem que ver, Jesus encarna a misericórdia do Pai. O que o Pai gostaria de fazer por nós? Ele faz o Seu Filho Jesus. Por isso, desprezando Jesus, ou deixando ali do lado, o homem perde o mais lindo ideal do ser humano, que é viver no amor, viver no amor, ser forte. E aqui, se a gente ler o texto da encíclica, o texto é um pouco diferente. Isso eu vou ler das passagens pequenas, que a gente vai comentar. Os acontecimentos, ou melhor, a mensagem messiânica de Cristo e a sua atividade entre os homens, termina com a cruz e ressurreição. Aqui, a gente precisava também analisar as passagens da Bíblia, onde Jesus nos diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ou outra, bem-aventurados os misericordiosos, porque Deus é o reino do céu. Ou, seja misericordioso, o nosso Pai do céu é misericordioso. Então, essas passagens, depois as parábolas da misericórdia, da moeda perdida e encontrada, ovelha perdida e encontrada, com o pastor Pesca 99 e Baiarca de Ruma, e principalmente a parábola do filho pródigo. Mas a mensagem revelada por Jesus se realiza de modo especial no mistério da cruz e ressurreição. Se quisermos exprimir totalmente a verdade acerca da misericórdia, como a plenitude que foi revelada na história da nossa salvação, devemos penetrar de maneira profunda neste acontecimento final, que particularmente na linguagem conciliar é definida como mistério pascal. Chegamos a este ponto das nossas considerações e põe-se aproximarmos-nos ainda mais do conteúdo da encíclica Redeptor por homens, a primeira encíclica de João Paulo II, que fala como Cristo Jesus, como Redeptor do homem, certo da nossa vida. E aqui, depois de mais na frente, os acontecimentos de Sexta Pera Santa, e ainda mais a oração do Getsemane, introduzem mudança fundamental em todo o processo de revelação do amor e da misericórdia na missão messiática de Cristo. E aqui tem essas letras, e diz-se uma provocação que mostra tantas vezes, ou cunha tantas vezes no capítulo, nas pregações. Aquele que passou fazendo o bem e curando a todos, e sarando toda a espécie de doenças e infernidades, mostra-se agora, ele próprio, digno da maior misericórdia, e parece apelar para a misericórdia, misericórdia, quando é preso, ultrajado, condenado, plagelado, coloado de espíritos, pregado na cruz e expira no meio de tormentos atroces. Então, aquele que passou fazendo o bem, parece agora apelar a misericórdia dos homens, e deixou isso de claro, né? É então que ele se apresenta particularmente merecedor da misericórdia dos homens, a quem o fez bem, fez o bem, mas não a recebe. Aqui é isso que é extraordinário. Mandamos dizer, Jesus que fez tanto o bem, e nesse momento parece apelar na misericórdia dos homens, não a recebe. Até aqueles que mais de perto contaram com ele, não tem coragem de o proteger e arrancar na mão dos seus opressões. Na base final do desempenho da função menciânica, cumpre-se em Cristo as palavras dos profetas, e sobretudo as desaias, proferidas a respeito do cérebro de Jamei, Poucos curados pelas suas chaves. Então, aqui ele depois fala do sofrimento de Jesus no jardim das ordeiras, no colpário, e aqui, mais em diante. É precisamente a redenção, a última e definitiva revelação da santidade de Deus, que é a plenitude absoluta da perfeição, plenitude da justiça e do amor. Pois a justiça funda-se no amor, dele pro bem e para ele mente. Na paixão, a morte de Cristo, no fato de o Pai não ter culpado o seu próprio filho, mas o ter tratado como pecado por nós, manifesta-se a justiça absoluta. Porque Cristo sofre paixão e a cruz por causa dos pecados da humanidade. Então podemos dizer aqui a justiça absoluta, que Jesus sofre pelos pecados de todos, carrega os pecados de todos. Dá-se, na verdade, a superabundância da justiça. Porque os pecados do homem são compensados pelo sacrifício do homem Deus. Então, podemos dizer superabundância da justiça. Essa justiça, que é verdadeiramente justiça, e aqui veja, a medida de Deus. Essa justiça, a medida de Deus. Nasce toda do amor, do amor do Pai e do Filho, e frutifica inteiramente no amor. Precisamente por isso, a justiça divina revelada na cruz é a medida de Deus. Porque nasce do amor e se cariza no amor, produzindo frutos de salvação. A dimensão divina da redenção não se verifica somente em ter feito justiça do pecado, mas também no fato de ter qualquer, na sua plenitude. Então veja, de um lado, uma justiça plena, total, à medida de Deus, que Jesus assume no lugar de todos os homens. E aqui, o mistério pascal é o ponto culminante da revelação e atuação da misericórdia, capaz de justificar o homem e de estabelecer a justiça como realização do designio sacrífico de Deus, que Deus, desde o princípio, tinha querido realizar no homem, e por meio do homem no mundo. Cristo, ao sofrer, interpela todo e cada homem e não apenas o homem crente. Então veja, aqui, e depois constata que aqui, a misericórdia de Jesus, misericórdia do Pai, é a mais forte do que a morte, mais forte do que a justiça. Então, aqui, depois ele fala, bonito, vindíssimo, que a misericórdia supera a justiça. Né? Que, ou, de outras palavras, às vezes, usa também, a misericórdia vence a justiça. A misericórdia é maior que a justiça. Por isso, aqui se chega a ponto de que a misericórdia, quem recorrer à misericórdia, não vai recorrer à justiça. Porque Jesus pagou por nós todos. Deus revela também, de bom e de particular, a sua misericórdia, quando solicita o homem, por assim dizer, a exercitar misericórdia para com seu próprio filho, para com o crucificado. E aqui, a vitória de Jesus, que é essencial. e veja o que que acontece que no dia da Resurreição, quando Jesus aparece aos apóstolos, Ele, lá, no dia da Resurreição, recebam o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Quanto que Ele manda fazer isso? No dia da Resurreição. Né? Então, podemos dizer que Ele manda aos apóstolos que rebelem, que levem a sua misericórdia para nós. O perdão para todos. Né? Para que sejam testemunhas da misericórdia. Por isso, falando da misericórdia, ela não é algo a parte da Resurreição da Paixão de Jesus. A essência de toda a Paixão da morte e da Resurreição de Jesus, é a misericórdia. Né? É a essência da Paixão. Né? Por isso, quando nós falamos da, do mistério pascal, no mistério pascal se manifesta a misericórdia de Deus, para todos nós. Por isso, é tão bonito que nós comemoramos a festa da misericórdia dentro da da páscoa. E, como vocês perceberam, quando o Papa João Paulo II instituiu a festa da misericórdia, logo, na canonização da Santa Paustina, que é, após, né, 30 de abril do ano 2000. Logo, ele proclama a domingo da misericórdia como domingo, aliás, segundo domingo da páscoa como domingo da misericórdia. E não modificou nem as leituras, nem as orações. Porque já havia a leitura sobre misericórdia, oração sobre misericórdia. É impressionante, porque não precisa modificar, só para destacar esse mistério da misericórdia. Não podia ser diferente, né, Papa? Porque, se Jesus, quando vê a terra, nos aconselha, nos pede, que perdoe os inimigos, né, e reze pelos inimigos, e dê a outra face quando alguém bater, ele tinha que mostrar também a misericórdia dele no ápice do seu sofrimento na cruz, né, quando os homens tiveram maior gratidão para com ele, quando tiram ali a vida, né, mesmo depois de fazer tanta coisa por ele, o homem faz aquela gratidão com ele. Então, ele tem que mostrar aí o exemplo que ele nos dá da outra face para bater, É um exemplo, e aí aquilo que ele fazia é de verdade. Pois é, mas sim, está mostrando aí com a misericórdia dele, o perdão mesmo, né? Não podia ser outro lugar em outro momento. não é? Sim. Aqui, tem algumas pessoas que ainda querem reclamar porque Santa Faustina nos fala, exagera, sei lá, mas, quando a gente lê o que Jesus pede aqui no Diário de Santa Faustina, quando fala sobre festa da misericórdia, e sobre festa da misericórdia fala muitas vezes, muitas vezes no Diário, né? Acho que um dos principais é 699, né? Do Diário. Podemos ver como é que Jesus fala, Minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Inconcebível, porque misericórdia que nem dá para compreender. Incompreensível, supera a compreensão. Então, tudo que a gente falar da misericórdia, é muito pouco. Existe o que diz a ela. Existe o que diz a ela. Ela nunca vai conseguir me excluir. Não dá para exagerar. Não diz isso para ela. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrir para todas as almas, especialmente para quem? As pecadoras. Aqui, agora, vocês vejam. Nós tivemos esse crime na semana passada. assassinado a família por causa de querer de volta o dinheiro do carro que não recebeu. É um crime, sabe o que? É difícil para compreender. Como que alguém pode tratar a vida assim, com tanta crueldade? quatro vidas vale mais do que o dinheiro. É. Então, vejam, e aqui, Jesus diz, mas, minha festa da misericórdia é refúgio aos piores pecadores. Para mais de assassinos também? Também. É. Também. não é? Mas, a gente diz que sua família ouviu isso. Mas, sabia, mas qual é? Podemos dizer, qual seria a lindança de Deus? Eduardo. A conversão. É. Claro. A conversão. A lindança de Deus seria a conversão, não é? É. Nesses dias, depois de assistir a este filme sobre São Felipe Nére, não é? É lindo, não é? Não, é outro que eles já assistiam. porque tem lá, sim. Então, nesse, se você goste de assistir também. Mas das crianças, tem as crianças? É. Eu já vi. É. Mas tem, sim, eu tenho um italiano e da outra da visão. Então, lá tem um momento para não preparar uma cilada para eles. Sim, nas prostitutas? Nas prostitutas. É. É. Levam ele para, sabe, seduzido para confessar nas almas que estão precisando muita da ajuda. Fomos e levam ele para a casa de prostituição, onde já tinha as prostitutas preparadas para atacar. É. E eles queriam depois mostrar como que se paga a atenção se ele vai lá para a prostituta. Provar para ele que ele estava no meio do mundo. Provar para ele. Sim, mas sim. Já queria chamar ele para confessar. Quando abriram depois a porta, as duas prostitutas já chorando a porta. Não é que ele Então é impressionante como que é, né? Porque ele foi lá para aquele em vez de condenado, senão presta, não sei o que, que manifestou a misericórdia. Ele era simples. Agora, agora, veja, quem perseguiu São, São três de terra? O Sal. O Sal. É. É. teria até limbalo para ele. Pois é, a gente podia dizer, então o Sal não perseguia, devia morrer também. É. Mas, sabe, se ele tivesse morrido, não, teria todo esse tempo. Na mesma situação, a gente morreu. A misericórdia de Deus, a vingança, podemos dizer, entre aspas, de Deus, é a conversão e a desantilidade das pessoas. Eu estava olhando esses dias, Deus que ele ficou sem enxergar, sem poder comer, ele deve passar a transformação, não, não, é Deus que se pediu a Deus. A grande transformação. o que Jesus fala para a Faustina sobre a festa da misericórdia? Neste dia, estão abertas as entranhas da minha misericórdia. derramam as entranhas que dizeram como são a nossa comunidade. Neste dia, estão abertas assim, derramam todo o mar de graças sobre os que se aproximam da ponte da minha misericórdia. Quem se confessar e comundar alcançará o perdão das culpas e das pernas. Então, perdão total, indulgência plenária, nesses termos que a igreja usa. Jesus fala aqui sobre esse perdão total, e na linguagem da igreja é a indulgência plenária. Neste dia, estão abertas todas as confortas divinas pelas quais escurem as graças. Então, não tem nenhuma porta fechada, tudo está aberto para receber a misericórdia. Que ninguém tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarnate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nem nenhuma mente, nem humana, nem angélica há profundidade. Olha, aqui é demais. São Vicente Palote usa muitas vezes essa comparação, falando que se todos os anjos, todos os santos por toda a eternidade meditassem como é profundo o amor de Deus, o seu amor infinito, a sua misericórdia infinita, multiplicado por a eternidade. Ele usa esses termos sabia assim que nem conseguia expressar, não conseguiria compreender até o fim o amor de Deus. Porque a gente não é, por isso que a gente nem consegue compreender. A gente é difícil de ser assim. Por isso, veja, tudo que a gente falar é pouco. Tudo que saiu, tudo que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. toda a alma contentará em relação a mim por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. E mais uma vez, a festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. desejo que seja celebrada solenemente no segundo domingo da Páscoa. E mais uma vez essas famosas palavras, a humanidade não terá paz enquanto não se voltar à ponte da minha misericórdia. Agora, veja, nós estamos uma semana e pouco, quase duas semanas depois da festa da misericórdia. eu estou sentindo que esta festa está tomando o rumo certo. Quanta paz, quantas pessoas emocionadas, quanta gente que vem pra cá. E não é para outra coisa a não ser para viver, vivenciar a mistura de hoje. Não pode? Aquela multidão, na missa das três aulas. lá onde não havia quase ninguém na paróquia. Mas estávamos em parágrafo por toda a paróquia. Sei, não, mas estou dizendo dentro da igreja. Na posição, depois, sabe, tinha todo mundo na paróquia. Mas eu falei nas missas de manhã, não vou para a missa das três aulas. Deixem para a pessoa que ele mora, que não cabe na igreja. Quem está na missa de manhã, sou bem, está na posição. quando você já vai sair da igreja, mas vocês se juntem. Mas não ocupe em lugar dos peregrinos. Muitas. Mas peregrinos são nada, cinco meses. E eu falei isso para todo mundo. Todas as leis estão encharcadas. Sim. Deve viver de longe. Olha. Você pega o livro, tem gente de tudo quanto dá lugar. Falam cinco ou falam seis? Sim. De noite, de noite, ele escreveu hoje. No sábado, o dia do grupo, lembro, o homem. o homem tinha seis. Foi seis. Foram seis missas. Três de manhã. Às de três, e às de três. Três de manhã. E duas da noite. Depois da noite. Pois é. Porque... Nós já avisamos que haveria a missa logo depois da procissão. Que não haveria a missa nas sete horas. só que quando ele estava terminando a missa por volta quase sete horas, a igreja estava enchendo de dor. Ah, isso é somente do que o que o senhor falou. A rádio catedral estava anunciando que teria uma missa dezenas. dezenas. Então, muito bem. Isso é obra de Deus, gente. Porque o povo foi tudo avisando que não ia ter. E eu, sabe, eu celebrei mais uma missa depois. Já acessivei porque não prolonguei mais. Foi bem rapidíssimo. sim, mas foi unida, foi profunda também a celebração. Então, a gente sente que a festa da misericórdia vem tomando o rumo como o tempo. Tem mais paródias fazendo a festa. Começando pela primeira festa. As pessoas vêm aqui para aprender como é que faz, como é que não faz, o que ele precisa fazer. E o que ele foi em casa não parou a semana da festa. Agora, respondi também uma mensagem de um rácio Luiz, de Duque de Caxias, que conta, sabe, que desde 2006 fizeram um grupo com uma imagem de Jesus Misericórdioso e agora fizeram algo mais, fizeram uma festa da misericórdia, começando uma dança da misericórdia. E sozinhos, não apontavam com a presença dos padres, mas eles mesmos só fizeram e eu prometi que vou dar apoio dentro das minhas possibilidades. Então, são os testemunhos esses que vêm de diversos lugares. Mas vou dizer a vocês hoje, hoje, que pena, depois eu posso mostrar para vocês uma foto lindíssima ter um colega que estudou junto comigo no seminário, coordenado um ano mais. Ele é, sabe, um sonhador de Deus. Muito inteligente, fez dois doutorados, um na França, outro em Roma, um em italiano, outro em francês. Trabalhou na África, na costa de Marquinhos. de lá foi na Sibéria, para os ferios, a outra estrela. O chefe sabe da Cáritas para toda a Rússia. Agora, ele é superior aos padres da região da Divina Misericórdia na França. E ele postou os padres lá, quase para todo mundo. No meio-dia de uma hora, ele disse, olha, já quase meia-noite aqui. E o que foi? Ele assinou um contrato lá com o cardeal de Hong Kong e um padre lá, para o time que vai trabalhar em Hong Kong. De lá, ele pegou o avião para o Saigon, lá na Vietnã. Bem antigo isso. E de lá, mandou uma foto, sabe, da igreja, cheia, como a nossa, entupida, só que todo mundo com o palco de Jesus. É, mas ele tem exito na ponta. Todo mundo com o palco de misericórdia. Ele disse, João, vamos a prestar missão, vamos lá. O pessoal está chorando, pedindo padre para falar da misericórdia. Vamos lá. Então, sabe, depois você vai dizer que está em palco o palco para mais uma missa, não é? Então, mas foi impressionante, não é? Olha, me comodeu esta foto e mandou três fotos, uma lá, uma igreja cheia e bonita que todo mundo lá, segurando o palco de Jesus de misericordioso e ele disse que cada mês que eles faziam esta missa tem misericórdia desse jeito. Olha, então, disse, as igrejas lá, no Oriente, assim, diz, todas as igrejas têm Jesus misericordioso. É, que legal. Aquilo que aqui você perde, na hora você perde, lá despeja. Então, veja, o que Jesus pediu, você falou a nossa misericórdia, ela se espalha para todo mundo. O mesmo fala com as irmãs da mãe da misericórdia. Para onde eles vão? Para os lugares mais distantes, encontram lá muita gente já seguindo, falando, que em todo lugar encontram, né, as pessoas que falam da misericórdia, divulgam, né, e há tantos confins do mundo. isso é impressionante, como esse amor é conhecido por todos. Aquilo que Jesus fala, né, que as entranhas da misericórdia estão abertas para todos. Agora, aqui, para mim, ainda falta muita coisa da nossa parte. Nós não somos tão convencidos para falar sobre esse amor misericordioso. Se nós falamos, falamos, ah, divina misericórdia, não sei, divina misericórdia. Não, mas não falamos, não, mas Jesus te ama, Jesus quer, ó, tem lá o pecador, tem lá a pessoa lá que está precipitada no mal, vai lá, fala. Nesse momento tem coisas bonitas, a pessoa lá da Maranata dá um testemunho do retiro que quiseram os homens. Olha, muito bonito, você toca as dentes. Eu não estou, não. Olha bem, a gente tem que falar essas coisas assim, que a pessoa que eu falo, quando as pessoas começam a querer agredir, olha, não tem que morrer um camarada desse? Digo, olha só, você está achando que Deus deixou de amar esse pecador porque ele fez isso? Deixou? Não, gente, ele é pai de todos e ele é misericordioso. Olha, eu acho que ele foi de como assim, sei lá. Eu fui assaltado lá, na Bairão, e o padre Marcelo faz trabalho com os presos. Então, o pessoal que me assaltou lá, agora na cadeia está fazendo terços. estão fazendo os terços e quando a gente vende um terço, cinco reais vai para para a conta do preço. Tem algum aí, não é? Tem, tem, também. Então, sabe, dez reais, cinco vai para a máquina que o padre Marcelo comprou para beneficiar os caroços, sabe, de açaí, e outro, sabe, outro cinco para o preço que faz este terço. Então, de certo modo, foi, a vingança, santa vingança para esses joelhos lá. Mas eu não posso falar uma coisa, eu não posso ver na televisão esses bandidos fazendo tanta maldade quando ele vem assim ao Germano. Ai, Jesus, jogado no chão que eu vejo assim, eu fico com as irmãs de Jesus olhando a cura. Eu fico com uma pena, eu sei que eles fizeram muito verdade, eu sei, mas quando eu vejo perder a liberdade, eu fico com a garota porque você fez isso, seu burro, para que tu perdeu o sol, eu choro até. E nós, aqui da Divina Misericórdia, o que que fazemos no Tavão de Presos? É por isso que eu quero aposentar. Tem, tem. Eu quero aposentar. Vai toda semana o presente. Isso é livre, né? Tem. Eu quero aposentar a família de presos. Toda semana. Então, isso tem que continuar. Mas nós, nós o que que fazemos? Então, mas o campo de dar misericórdia é muito grande. Amanhã, também gostaria que você possa entrar nesta missa lá, para dar uma força, dar uma força, porque estava aí com muita gente, inclusive a gente primeiro vai levar mil santinhos da misericórdia para destruir nós. Só se eu for e depois de noite eu vou trabalhar até uma hora da manhã. Vou pensar. Mas eu faço o sacrifício. Eu faço. Fala com o vorete. Ela nem vai estar aqui. Vai lá com essa vorete. Eu falava isso onde eu estou. Ele me confunde. Então, sabe, então, são tantas possibilidades, tantas possibilidades de nós falarmos da misericórdia. E mais uma coisa que eu já falei para vocês, e aqui falando da misericórdia, da peste da misericórdia, qual é a função principal do sacerdote? Testemunhar o amor misericordioso de Jesus. De que maneira? Nós somente falando, falando também. Mas o maior poder que Jesus dá ao sacerdote, principalmente são dois sacramentos. o sacramento de perdão e sacerdão para celebrar a Eucaristia. É por isso que eu não compreendo. Uma vez eu falei com o senhor que não compreendia os verbos da faça seca. E para a gente se confessar, quando eu procurei algumas vezes lá, tinha que marcar a hora e era só um dia da semana. que eu não compreendo. Isso é em vários lugares, a gente chama a atenção. Eu não entendo como é que o sacerdote faz uma coisa dessas. São Gonçalves, mas existe. mas hoje, infelizmente, muitos ficaram dessa maneira. Mas nós precisamos fazer tudo para o amor misericordioso, seja manifestado. porque ele fala não, agora a pessoa já está confessando na Páscoa, agora não vai não vai mais atender. Escuta, a sua missão, a sua missão é manifestar misericórdia. É manifestar misericórdia. Aquele e-mail que veio para o site que o Janinho mandou para nós, a mulher pergunta lá se precisa marcar a hora para confessar. Então, está acostumado a ouvir a ser restante. Eu também fui para uma das paróquias onde tem o Padre Novo e lá se eu perguntei como está o Padre Novo? Olha, a tarde, mas essa tarde é uma maravilha. Antes, a gente tinha que marcar a aula de confissão e tinha daqui a duas, três semanas. E até de toda hora. É. É. Toda hora. Não sabe se a mulher dá outro quando vai duas semanas. Vamos lá e se confessar. O Padre, 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 e o Padre? Esses dois não saíam em missão. Ficavam ali. Também tem que parar para pensar nisso. Tem um Padre que não para quieto. A hora de se vir por lá, está indo missionar. Chega no terço e diz Fui a três e viremos hoje Vamos rapidinho que eu tenho uma reunião Depois eu vou encarar Depois eu vou encarar Deixa o outro aí O outro para por acaso O outro para Presta atenção Tem muita atividade Muito trabalho para manifestar O misericórdia Mas aqui eu acho nós como sacerdotes Temos que conscientizar Muito mais O que Jesus pede E já que nós falamos da misericórdia Estão repetindo essas coisas principais Hora privilegiada Para pedir misericórdia Hora da misericórdia Hora da paixão De Jesus na cruz E mais uma vez aqui quero lembrar Algumas coisas que sempre tocam E gostaria Que as pessoas fizessem ainda melhor Quem reza a terça da misericórdia Não fale de boca para fora Essa é a minha confusão Entendeu? Não, porque se Agora, se alguém Se alguém pensar Se alguém pensar Se alguém pensar naquele momento Se alguém pensar naquele momento Na paixão de Jesus Na sua fragilação, por exemplo Quando ele é pregado na cruz Quando ele agoniza Quando ele agoniza na cruz Se alguém pensar nisso Ele não consegue falar de boca para fora É isso que eu estou falando Ó Pai Eu te ofereço O que? Corpo e sangue Daquela fragilação Daquem comendo Tente misericórdia ao Pai De mim De nós De mundo inteiro Às vezes a gente Pode rezar Tente misericórdia de mim Quando você quer pedir para si Tente misericórdia Da minha família E do mundo inteiro Tente misericórdia Sabe Na nossa paróquia E do mundo inteiro Né? Então Mas Aquele Aquele sofrimento Não é Pai Olha Eu fico triste Quando alguém Começa a te falar de boca Eu também fico frio Sem pensar lá Para falar rapidinho Pois é E não rapidinho Eu estou ouvindo o Padre João Rezar Tentando esticar E aquele povo A perder o último trem Que está partindo Eu não aperto Gente Isso aí Então Sim Por isso Por isso Aqui Aliás Tem pessoas Que falam mais rápido Não quer dizer isso Mais Mais Difficiável Pode falar mais rápido Também Pode ser Mas que fale Que pense Que fale de coração Porque isso Fica muito diferente Muito diferente E Tem muita gente Que liga Que fala disso Que nós ficamos Diferentes Mas ainda não Rezamos como devemos Eu conheço uma pessoa Que nem católica Ela é esposa O importante É Relevar Os seus caminhos E antes É o que está E aconteceu Porque se a gente Reza Porque se a gente reza Pela sua Dolorosa paixão Que paixão Qual é o momento Do sofrimento Se Olha Vocês que são Os pais e as mães Se o filho Se o filho Ficar lá Machucado Olha Pai Mãe Pelo sofrimento Do seu filho Veja Esse sofrimento Veja Que ele sofreu Eu prefiro que Estou na cadeia Gente A mãe sentindo a foto É o que o filho Sentir mais Quando você vê A santicidade De Jesus Então sabe Por exemplo Assistir o filme Da paixão E depois você vai Rezar para isso Diferente Depois eu volto Na casa Eu trabalho Passando o corpo Passando a paixão Eu quando assisti Quando a gente Começou esse filme Faz o amor Eu não queria Sexto Mas nós Com as nossas Vídeas internáticas Vídeos menores O nosso Irmão que ia Junto comigo Resolveu levar Esse filme Para passar para eles Padre Eu fui obrigada A assistir Porque eu estava lá E eu assisti Passei a rezar O texto Diferente Eu não queria Ver o seu filho Eu queria ver Olha Tinha gente Que falava Não Exagerou Muito Olha Exagerou Não Mostra a realidade O pessoal da NASA Diz que é um texto É Imagina o resto Eu já digo Muitas vezes Você sabe Olha Vamos lá Então Hora da misericórdia A rezar Pensando na paixão Dizemos Terço da misericórdia A rezar Pensando na paixão A novena da misericórdia Também Também quando a gente Alcântese O tempo Terço Daquelas intenções Até Até a gente Podia rezar De vez em quando Vamos supor Lá novena Pelas crianças Tende misericórdia Das crianças Dos nós Do mundo inteiro Tende misericórdia Das almas Do purgatório De nós Do mundo inteiro Ou daqueles jovens Que ficam se tronando E atravessando A avenida brasileira Te arriscando O carro Outra coisa Para premeditar Pela sua dolorosa Paixão Na hora De flageração Tende misericórdia Do mundo Pela sua dolorosa Paixão Na hora De Cororação Dos filhos Pela sua Dolorosa Paixão Na hora Da primeira Queda Na hora De ser Pegado Na cruz Na agonia Da cruz E na hora Da agonia Também O houve Dizem Pessoa Para Hora Chegada E os apóstolos Dormindo Que foram capazes De Isso na hora Da agonia Na agonia Também Da cruz Quando Da pre Na cruz E sabia Nem conseguia Inspirar Nem parar Gente Quando a mãe Viu a comparação Quando ele caiu Foi abaixo do mal E Jesus E vamos terminando aqui Voltando para Voltando para o principal O quadro de Jesus Misericórdia Veneração A imagem Veneração A imagem Quando a gente Olhar Para a imagem Para pensar No seu amor E como a Faustina Escreveu Que esse quadro Não expressa Como Jesus Gera De fato Que era Amém Mas o que Jesus Diz Não importa As cores A pintura É preciso estar gravado No seu coração É Mas A graça Te vou dar Para quem Rezar Com confiança Na minha misericórdia Então Gostaria muito Nesse tempo Das velhas Se alguém A gente Quer acompanhar Nesta gravação Que Nós Uníssemos Na oração Profunda Da misericórdia Tanto na hora Da misericórdia Como Qualquer hora Pensando Refletindo E Podemos rezar Em diversas situações Tem pessoas Que perguntam Padre Posso rezar Quando estão Deitados na cama Pode Claro que pode É bem Dicadinho Não é tanto Que sabe Que você vai Deixar de rezar Lá Mas quando você Está deitado Na cama Para dormir Em vez de pensar Não sei no que Reza Para pensar Não sei Eu sei o que Não sei o que Não sei o que As coisas Tem na frente E nós Vamos perguntar O que está Pensando Naquele momento Mas Vamos dizer Pensando Se você Está deitado Se você Anda Se você Tem em qualquer Lugar Em vez de Até pensar Nas coisas Erradas Você Pensa na misericórdia Reza Então Cada momento É o momento Para a gente Puder Interceder Desde o misericórdio Para a humanidade É fácil Só você ter canha Eu acordo De madrugada Com o canha Eu tenho que Andar Por isso Está na hora Certa 21 e 29 Glória ao Pai E ao Espírito Santo Como é Na misericórdia Para a gente Sempre Amém Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade De nós No mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade De nós No mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade De nós E no mundo inteiro Jesus misericordioso Nós confiamos em Vós Mãe da misericórdia Colgai por nós Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Boa noite Amém Boa noite Hoje o céu Se abre pra derrama Sou o Pai Amém Boa noite